Bem pessoal, eu vou fazer esse vídeo sobre obesidade como fator de risco pro câncer, né? E quase porque cada tipo de câncer aumenta a incidência no caso de quem tem obesidade, né? A gente tem o câncer coloretal, a gente tem o câncer do esôfago, a gente tem o câncer de mama, né? A gente tem o câncer da parte das vesículas biliares, né? A gente tem uma série de câncer que eu vou detalhar durante o vídeo que aumentam no caso, caso você seja obeso, né? E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês, porque isso é tão confuso, né? Aumenta quase 17%, é um fator de risco independente, tá em todos os guidelines, todos os consensos das sociedades de oncologia do mundo inteiro, né? Mostrando que a obesidade é. Então a gente tem evidência científica, né? E aí vamos lá entender direitinho. Toda vez que a gente fala, né? De câncer, de oncologia, né? Todo mundo fica muito preocupado de assim, todo mundo conhece alguém, algum parente que teve câncer, a doença que mais tem liderado, né? Em causa de morte, né? Depois da série cardiovascular, mas vários países já estão bem próximos, né? E todo mundo conhece alguém, e às vezes é um parente, é uma irmã, é um tio, e fica assim, poxa, eu não quero ter isso, né? E aí no câncer, ele tem um fator genético muito forte, né? Então na maioria das vezes é uma mutação, mutação esporádica, né? Câncer cerebral mesmo, a gente tem pouquíssimos fatores de risco conhecidos, né? Uma grande maioria dos tumores, eles são esporádicos, e a gente não tem muito o que fazer, né? Mas existem algumas doenças que elas são muito fortes de fator comportamental, né? E a gente conhece os fatores de risco, né? Vou dar exemplo pra vocês, pulmão e tabagismo, a gente sabe disso, né? Mas existem alguns desses comportamentos que a gente pode mudar o hábito de vida e reduzir a chance. Quando a gente fala, né, que obesidade aumenta em 17% a chance de você ter câncer, você se preocupa bastante, e é um fator que você consegue, e você pode modificar. Além disso, a gente tem visto na sociedade um aumento significativo do câncer. Por vários aspectos comportamentais, claro que não é só obesidade, tem a questão dos alimentos ultraprocessados, que a gente sabe, né? Esses alimentos enlatados que a gente come, salsicha, tudo isso é um fator de risco que a gente sabe, que aumenta a chance de ter câncer também, né? Mas, agora a gente vai focar na obesidade. Claro que tá meio junto, né? Alimento e obesidade. Mas, quando a gente pensa que existe esse fator, e esse fator de risco é independente, primeira vez, toda vez que acontece isso, a pessoa fala, ah, Júlio, mas eu tive uma tia que era magra, eu tive um aparente. Claro, não é o único fator. Todas essas doenças, quando a gente fala em câncer, é mais complicado ainda, porque tem fatores que são dos mais relevantes, os mais importantes, os que mais causam câncer, né? Que são fatores não modificáveis genéticos. Então, você tem uma mãe, uma tia, um parente de primeiro grau, uma irmã que teve um tipo de câncer, sua chance de ter um câncer é maior. Claro que tem alguns que não são tão direto, né? Mas, é uma modificação genética, é uma mutação, que, claro, você tendo parente de primeiro grau, tendo um tipo de câncer, vai ter que ficar mais atento a isso. Mas, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem nada pra fazer com esses fatores não modificáveis. Por isso que eu falo com os pacientes que acontecem. Reduza os fatores de risco modificáveis e segue sua vida. Não fica preocupado tanto com isso, faz seu check-up, faz seu screen, pra caso você tenha um câncer, você descobrir cedo. Mas, não adianta você ficar pensando em fatores genéticos, porque você não vai poder modificar, né? Dos modificáveis, cada vez mais o destaque tem sido dado pra obesidade. Por quê? Porque, na sociedade que a gente vive, o aumento tem sido muito grande desse fator de risco pro câncer. E as pessoas ainda não conseguiram entender, até por ser algo bem recente, nas últimas décadas que a gente começou a fazer isso, e saímos todos os gadilários e tudo isso, e as pessoas não conseguiram entender como esse é o fator de risco relevante. Além disso, que é algo, né, que a gente sabe que é muito prejudicial, e muita gente sofreu com isso, questão de botofobia, as pessoas falarem mal, causa da aparência física, que não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá falando sobre obesidade como fator de risco, independente para o câncer. E aí sempre é um tema que, até o consultório tem que ver com uma borda, porque às vezes a pessoa sofreu muito por aquilo, e você, no caso, tá pensando que ela tem que perder, não, por causa do aspecto estético, mas por quê? Pra ela não ter um câncer, pra ela reduzir a chance dela ter câncer. E, além disso, tem a questão, quando a gente fala de probabilidade, estatísticas, no nosso dia a dia, às vezes é difícil das pessoas compreenderem, né, se elas não têm uma noção melhor e maior de matemática, porque muitas vezes a gente vai basear, isso é do próprio cérebro humano, não tem jeito, a gente vai basear nas experiências da gente. Então, se você conhecer alguém que era magro e teve câncer, né, e várias pessoas, você vai ficar com aquilo fora da sua cabeça. Mas os trabalhos científicos, eles vão pegar milhares de pessoas e estudar, e tentar identificar quais são os fatores de risco. E, no caso, a obesidade e o câncer já estão comprovadíssimo. Eu falei algum pra vocês, né, são dezenas, né, mais de dez, casos, tipos de câncer diferentes, causados com um fator de risco bem relevante à obesidade. Endométria, falei pra vocês, de mama, colo retal, esôfago, vesícula biliar. Então, assim, são muitos, muitos, muitos. Se tiver dúvida, bota no Google, pra vocês vão encontrar e vão se assustar com a quantidade de câncer. Você fala, Júlio, por quê? Porque existem vários fatores radicais ali, várias coisas que o processo inflamatório de obesidade causa no seu corpo, que aumenta essa chance dessas mutações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vai aqui. Eu tenho um playlist só de câncer, que eu falo sobre os fatores de risco. Existem outros também, né? E qualquer coisa, deixa aqui. E no comentário, que eu leio tudo, e tento fazer vídeo respondendo. Tá bom?